Boa tarde a todos. Hoje eu vim, como combinado, trazer o nosso conselho da semana, através do barato cigano. Vamos fazer nossa oração, pedir a proteção e a orientação dos ciganos para que nós possamos saber qual a energia da próxima semana. Qual a energia dessa semana? Por favor, baralho cigano. A energia da próxima semana vem trazendo a estabilidade com a casa. Vem trazendo cuidado com invejosos. E aqui vem a foice cortando tudo que vier de maldade através dos invejosos. A foice vem cortando as maldades. E aqui temos a estabilidade, a felicidade, porque a casa vem nos remetendo à família, falando à nossa família. Então, vai nos mostrando que o conselho é tomarmos cuidado com invejosos, pois teremos estabilidade. Mesmo com esse corte aqui, ó, com o corte que vem fazendo da inveja, temos que nos manter na frequência elevada, para poder essa estabilidade ser mantida. Esse é o conselho da nossa semana. Gratidão. Namastê.